para ajudar a Ucrânia e para ajudar Israel. E aí os protestos... Os protestos estão tomando aí um... Olha só, um âmbito gigantesco. As autoridades dos Estados Unidos estão a adaptar uma abordagem cada vez mais dura ao encerrar acampamento de estudantes antes de Israel antes que esses possam criar raízes. À medida que surgem nas universidades de todo o país, apelando ao desinvestimento de Israel no meio da guerra em Gaza. Nos últimos confrontos no campus, os policiais responderam imediatamente na manhã de quinta-feira quando estudantes manifestantes da Universidade de Princeton em Nova Jersey começaram a montar um acampamento mostrando imagens e vídeos nas redes sociais. Todos vocês estão violando política universitária. Essas tendas devem ser desmontadas agora. ouve-se um oficial dizer em vídeo publicado no Twitter. Aí a rápida resposta da polícia em Princeton ocorreu horas depois que a polícia de Boston removeu à força o acampamento montado por estudantes de Emerson, colégio, na manhã de quinta-feira, prendendo 108 pessoas e disseram relatos na mídia e da polícia. As tendas em uma passarela próxima à faculdade do centro de Boston foram removidas poucos depois de uma hora, disse a polícia. O vídeo da briga mostrou estudantes no beco de braços dados e usando guarda-chuvas para resistir aos policiais que se moveram com força no meio da multidão e jogaram alguns manifestantes no chão. Os líderes universitários já haviam alertado os estudantes que o beco, que não é propriedade exclusiva de Emerson, tinha direito de passagem público e as autoridades municipais ameaçaram tomar medidas se os manifestantes não saíssem. O vídeo mostrou os policiais primeiro alertando os alunos para saírem antes de se mudarem. Emerson cancelou as aulas de quinta-feira. Então está aí, olha lá, estão prendendo as pessoas. Agora isso é nos Estados Unidos. Aí as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Nós estamos voltando ao que aconteceu com Hitler. O mundo amando a Palestina e odiando Israel. E eu tenho dito algo, que as universidades elas têm se transformado não em lugar de ensino e capacitação, mas elas estão transformando os jovens em militantes da agenda esquerdo-pata. Quem é que está financiando tudo isso, irmãos, nas universidades do mundo todo do Ocidente? Se chama Open Society. As instituições do senhor Jorge Soros. Lembrando que o filho dele falou que seria cem vezes pior do que o pai. Cem vezes pior do que o pai. E é o que está acontecendo agora. O que é que está acontecendo? Nós estamos diante de uma manifestação. Nós estamos diante de uma manifestação do governo americano apoiando Israel, apoiando o Taiwan e apoiando a Ucrânia. E o povo americano está trabalhando para quem, irmãos? Estes jovens, quando eles estão lutando a favor da Palestina, eles estão apoiando a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, o Irã, o Brasil, a Arábia Saudita, que é o BRICS, a nova ordem mundial. Então, veja, eles estão militando pela nova ordem mundial dentro da própria América. Será que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão percebendo que tudo isso está acontecendo? Que os jovens americanos estão lutando contra a América. Os jovens americanos estão lutando contra a América. Isso, em tempos atrás, seria inimaginável. Inimaginável. Nunca na história dos Estados Unidos, nunca nós assistimos uma América tão fraca. Uma América tão fraca como nós estamos vendo agora. Uma América sem posicionamento. Uma América que já está sendo destruída de dentro para fora sem lançar um míssil, sem lançar uma bomba. Por quê, meu irmão? Eu vou repetir. É muito simples. Os Estados Unidos mandaram dinheiro para apoiar Taiwan, que é contra a China. Ucrânia, que é contra a Rússia. Israel, que é contra a Palestina. Então, se os jovens estão indo protestar nas universidades, e judeus estão sendo expulsos das universidades, eles estão fazendo acampamento pró-Palestina. O que eles estão dizendo, irmãos? Nós somos contra Taiwan, estamos a favor da China. Nós somos contra a Ucrânia, estamos a favor da Rússia. Nós estamos contra Israel e somos a favor da Palestina. São americanos que estão indo contra o próprio Ocidente e se alinhando ao Oriente. É o caos pela ordem, irmãos. É o caos pela ordem. Estamos ao vivo, irmã Raquel. Isso se chama caos pela ordem. É isso, é uma agenda diabólica, maligna, que trabalha gerando um caos para depois se implantar uma ordem. Essa é a ideia. Agora, só para vocês entenderem, aqui no Brasil, aqui no Brasil, aconteceu um fato aconteceu um fato aconteceu um fato assuntos, né? Eles estão entregando, entregando, dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Câmara dos Deputados, só para vocês entenderem, a Casa de Leis do Brasil. Olha o que está acontecendo, irmãos. Olha aí, ó. Olha lá. Está vendo o momento? Entrou, distribuiu os panfletos. No vídeo, esse é um vídeo oficial, transmitido ao vivo, pela TV Câmara, que você, qualquer brasileiro, pode a qualquer momento, vai lá no YouTube, você pode assistir o que eles estão fazendo. O homem usa uma camiseta verde do grupo e entrega panfletos e entrega panfletos pró-Palestina aos deputados, com a frase não à ocupação de Gaza. A audiência pública foi um pedido dos deputados João Daniel e Padre João, os dois são do PT, para discutir as denúncias de supostas violações dos direitos humanos dos palestinos por Israel, no meio dessa guerra. Olha lá. O camarada... Irmãos, isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. O mundo amando os terroristas e odiando Israel. Olha o que está acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos. Diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E eu acredito que haverá uma escalada muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. E aí,